O trabalho que a Prefeitura está fazendo é um trabalho extraordinário, porque está levando teatro, não só teatro, mas música, exposições, pintura, fotografia, para os céus, que são lugares sagrados dentro de várias comunidades na periferia, exatamente porque proporciona atividades de esportes, cultura, educação para todas essas comunidades. Eu te confesso que estou até emocionado de poder estar fazendo parte disso, a gente vai fazer 10 céus, são 10 finais de semana, nós vamos fazer 20 apresentações, mas já estamos conversando aqui de fazer o segundo semestre, que cada um que chega já contagia com uma energia tão boa, então estou marradão de estar aqui, espero corresponder à expectativa dessas comunidades.